Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje é um dia muito especial. Hoje estamos aqui, para quem não conhece eu, sou o Joe do Brog, estamos aqui com o Eloy Pai. Hoje estamos aí completando, né pai, 86 anos. Hoje sou o Joe por causa desse homem aqui. Uma pessoa que nasceu lá em 1935, dia 13 de julho, hoje completando a idade, nasceu lá em Minas, Botelhos. E hoje vamos aqui fazer, estamos só em família, sem marca, né pai, fazer uma homenagem para o senhor. Obrigado, sei, muita felicidade para vocês todos. E não sei se o ano que vem eu estou aqui de novo. Vai estar aqui. Que Deus proverá. A gente passou por várias dificuldades, não só a gente, né? Várias pessoas pelo Covid, perdemos muitos queridos irmãos. Mas Deus é mais pai, tá? Não vai chorar, tá? Mas está lá, os irmãos vão ver, tem mais quatro irmãos vivos, né? Tem. Esse Brasil ao fora. Duas irmãs. Duas irmãs? Vamos tocar o barco. Vamos tocar o barco, né? Que Deus abençoe. E comer o bolo. Vamos comer o bolo. Mas é isso aí, ó. O Joe, direto aqui do Mareza, com o Eloy Pai. Se não fosse ele, não era o Joe. E temos que agradecer todo dia, né? Tá? Família tá aqui, a Rosa tá aqui. Não chora não, Rosa. Vamos acender aqui, vamos cantar os parabéns. É 86, né? Vamos lá, então. Vai soltar a vela ou não, velho? Não, não, sabe? Você tem que soltar. Vem cá, Rosa. Vem cá, vem cá. Vem cá, lá, lá. A bolo tá chorando, velho. Vem cá, Yasmin. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Pode finalizar aqui. Pô, tem vergonha. Gente, que Deus abençoe a nós. Obrigado a vocês seguirem o blog do Joe. E hoje o Joe é o Joe por causa desse homem aqui. Esse cara que saiu lá de Minas. Esse é o Eloy, pai. E estamos aqui em São Pedro e Jair, todo vale. Que Deus abençoe vocês, cada um. E obrigado, pai, por tudo. Tá bom? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. E Deus proverá por todos, né? Mais uma vez eu tô vivo. Tá bom? Finaliza aí, produção. Abraço a todos. E vamos apagar a vela de novo. Segura aí, vamos apagar a vela e vamos comer o molho. Abraço. Abraço.